Se você gosta de ver as maravilhas do fundo do mar ou até mesmo apreciar a culinária marinha, com certeza já deve ter se perguntado qual a diferença entre a lula e o polvo. Então fica aqui até o final do vídeo que eu vou esclarecer de uma vez por todas essa dúvida e você nunca mais vai errar. Ah, e você também vai ver um verdadeiro monstro marinho. Será que é polvo ou lula? Ficou curioso? Então já taca o dedo no like e inscreva-se no canal. E não perca nenhuma novidade, hein? Play na vinheta! Você sabia que o ser humano só explorou apenas cerca de 5% das zonas marinhas em todo o planeta? Pois é, os principais motivos são as difíceis condições deste ambiente, onde existem lugares extremamente escuros, frios e profundos. No fundo do mar, podemos encontrar desde criaturas deslumbrantes até mesmo as mais bizarras. É incrível! Mas hoje nós vamos falar de dois caras que são parentes, a lula e o polvo. Eles são bem diferentes, mas você provavelmente nunca notou, por isso sempre fica na dúvida. Comenta aí embaixo se você também confunde essas espécies. Primeiro a gente vai falar da lula. Essa criatura tem um corpo alongado, em forma de tubo. Além dos oito braços, a lula ainda tem um par de tentáculos e nadadeiras, e as ventosas são encontradas somente nas extremidades dos braços. As lulas nadam bem perto da superfície do mar, onde ficam os pequenos animais e vegetais que servem de alimento. Quando se sentem ameaçadas, ou até mesmo para caçar, elas liberam uma tinta, conhecida como borrão. Em todo o mundo, existem dezenas de espécies que variam muito de tamanho, de 1,5 cm até mais de 10 metros, podendo pesar 200 quilos. E agora é a vez de falar do polvo. O corpo da espécie é mais arredondado. Eles também contam com os oito braços, mas as ventosas são por toda a extensão deles. Os polvos vivem se arrastando no fundo do mar e procuram por alimentos lá embaixo, podendo passar por pequenas e estreitas fendas. Quando se sentem ameaçados, ou até mesmo para caçar, os polvos também liberam o borrão e usam os braços para imobilizar as presas, que são principalmente ciris e mariscos. Entre as dezenas de espécies, essas criaturas podem medir desde 5 cm a quase 6 metros, mas a espécie mais comum tem, em média, 70 cm. Alguns tipos de polvos têm a capacidade de mudar de cor durante a caça ou alguma perseguição. Além disso, eles enxergam muito bem debaixo d'água e são considerados os mais inteligentes de todos os animais invertebrados do planeta. É um grande gênio das profundezas. Agora, para facilitar mais ainda, eu vou resumir para você. As lulas têm o corpo alongado, em forma de tubo, já os polvos são mais arredondados. Além dos 8 braços, que são comuns a esses 2 moluscos, as lulas ainda têm um par de tentáculos e nadadeiras ao longo do corpo. E os polvos não. As ventosas das lulas são encontradas somente nas extremidades dos braços e nos polvos por toda a extensão dos membros. A lula nada bem perto da superfície, enquanto o polvo vive se arrastando no fundo do mar. Mas agora, e na culinária? Você consegue diferenciar as espécies? Para os amantes de frutos do mar, é possível perceber na textura. A lula tem uma carne borrachuda e elástica, enquanto o polvo é mais consistente e macio. Os sabores dos pratos também têm características bem diferentes. O polvo tem um sabor mais marcante e a lula é bem mais suave. E olha só uma curiosidade. Os pratos preparados com lula são servidos em uma grande variedade de restaurantes japoneses aqui no Brasil. Já o polvo é mais difícil de ser encontrado, porque é pouco comum na culinária do nosso país. Já que falamos neste gigante marinho, não tinha como deixar de lado este fato. Olha só o tamanho dessa criatura. Conhecida como lula colossal, a espécie vive nas profundezas do Oceano Antártico, cerca de 2 mil metros de profundidade, e aparece raramente na superfície. Podendo chegar a um incrível tamanho de 22 metros de altura, a Lulinha tem só um olho, que é o maior do reino animal, e a cabeça em formato de foguete. Não se sabe muito sobre a lula colossal, mas uma coisa é certa. Ela é muito assustadora. Parece mesmo um enorme monstro das lendas marítimas. Não esquece de tacar o dedo no like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, aqui no Animais e Mais. Tchau, tchau, meu querido ser humano!